A gente tá bem pertinho da Copa do Mundo, né? Faltam menos de dois meses e a seleção tá com fatura de atacante, tá sobrando. Contra a Gana na última sexta, entraram em campo Neymar, Vinícius Júnior, Richarlison, Rafinha, Rodrigo, Anthony e esse aqui no telão, o Matheus Cunha. É, Matheus Cunha, campeão olímpico, já jogou em um monte de clube, tá voando na Espanha, no Atlético de Madrid e é nosso personagem de hoje no Express da Bola. O Express da Bola de hoje está na Espanha pra visitar uma das maiores revelações do futebol mundial. Um atacante da La Liga, da seleção brasileira, do Atlético de Madrid e que hoje tá abrindo as portas da casa dele. Você tá vendo aí que tá tudo meio ainda bagunçado porque ele tá de mudança, mas ele é tão gente boa que ele abriu as portas da casa dele pra gente em plena mudança. Matheus Cunha. Um grande prazer, gente. Sejam bem-vindos e aproveitem a mudança aí. Matheus Santos Carneiro Cunha, 1,84m, paraibano de João Pessoa, 23 anos, base do Curitiba e depois na Europa, onde estreou como profissional. Primeiro no Sion da Suíça, depois jogou na Alemanha pelo Leipzig e pelo Hertha Berlin. desde o ano passado, é atacante do poderoso Atlético de Madrid. Essa aqui vai ser a academia da casa, né? Exatamente. E é por enquanto o que tá mais arrumadinho. É, academia é a única coisa que aqui, mesmo na mudança, tem que ter, né? Pra gente manter... Bom sinal, sabe que você tá trabalhando. É, é verdade. A academia mostra que tá bem. É o único lugar da casa que a gente pode mostrar com mais autoridade. Matheus Cunha. Recurado. Matheus Cunha. Tirou do goleiro. Faz garoto. Matheus Cunha. Voltou pra ele, Matheus. Matheus Cunha. Como é que você gosta de ser chamado? O que é? É Cunha? Aqui chama muito de Cunha. Muito de Cunha, muito de Cunha. É só Matheus, é só Cunha ou Matheus Cunha? Então, a minha geração, quando era pequenininho, lá em João Pessoa, eu acho que foi a geração que mais saiu Matheus da história. E era Matheus atrás de Matheus, e eu acabei sendo conhecido por Cunha. E acabou que até minha mãe começava a me chamar de Cunha, 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 porque meus amigos da escola todos me chamavam. E eu adorava se chamar de Cunha. E aconteceu que, pô, você joga na escola, aí você é conhecidinha, aí vira o famosinho da escola. Aí minha irmã começou a chamar minha irmã de Cunha, então ela virou também Cunha. E a família toda, meus primos que estudavam lá também viraram Cunha. Então, tipo, Cunha meio que já virou muito natural. Cunha de Calcanhar, dominou! Ele insiste aí da Cunha, brigou! Gol! Matheus Cunha! Estava falando de João Pessoa, sua terra, aquela linda cidade, capital da Paraíba. Você nasceu lá? Ficou até quantos anos lá? Nasci em Pessoense. Fiquei até os 13 anos, mas desde os 10, eu já jogava em Recife. Por ser um centro maior, por ter mais joelheiros, mais clubes. Mas é a partir dos 14 mesmo que eu saio daquela regiãozinha gostosa que eu tenho tanta saudade e fui pra Curitiba. E de lá que viraram as casas mais profissionais. Você foi levado pra divisão de base do Cuxa, exatamente. Do Cuxa. Fiquei dos 14 até os 18. Quando eu faço 18 anos, eu vou pro Sion da Suíça. Aí, Sion Leipzig, Leipzig Hertha e agora Antlantinense. E você, Cunha, fez um golaço que entrou pra história e concorreu, inclusive, ao Cuscas, de gol mais bonito do mundo naquele ano. Como é que foi? Cara, aquele gol foi algo pra mim completamente diferente do que eu já tinha vivido. Percebo a bola, se eu não me engano, do Timo Werner. Uma bola meio que perdida. Eu vejo o Wendel, o lateral do Leverkusen, vindo. E giro. O pessoal fala que é o giro do Zidane. Eu gosto de falar que é o giro do Ronaldinho. A boa chave sempre pra gente. E quando eu vejo o goleiro saindo, só penso em dar uma cavadinha. Quando o cara veio, eu falei, pô, foi muito alto. Desce, 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 desce. Quando ela bate na rede, eu falo, graças a Deus, posso comemorar. Gol que valeu até quadro na casa do Matheus Cunha. Olha o outro cara que me deu na cabeça. Não, olha esse aqui. Cara, as reações são fenomenais, cara. Olha esse moleque aqui, falou, não é possível. Eu acho que eu me desse gol mesmo, 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 cara. Agora, Matheus, você também, além de vários clubes, você tá desde muito jovem também na seleção brasileira, né? Você pegou sub-20, sub-23 e principal, é isso? Perfeito. Exatamente. Ele não é nem o nove posicional. Antigamente, falando assim, ó, é o cara fincado, joga o cara diária. Não, não. Ele é um jogador de movimentação. Ele é um jogador funcional. Aí, as duas camisas são da minha primeira convocação da principal, que ainda tá na posse. Daí tem que ficar em 15 papéis bolhas, porque isso aí é, pra mim, a coisa que mais marca do meu coração. Matheus Cunha, bateu pro gol! Gol! A outra camisa é a seleção olímpica. Essa daí já é do título, já. Essa daí já foi da final. De ouro, né? Exatamente. Essa daí já foi da final contra a Espanha. Autografada por todo mundo. Você fez gol, né? É, teve gol, teve gol. Essa camisa aí, quando eu fiz o gol, eu falei, mas não, tá guardada, com certeza. Olha o gol! 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 Gol! O cara é do ramo! Ele é do ramo! Sempre fala que nos sonhos, a gente se imagina sendo um campeão do mundo, querendo colocar uma estrela, sendo um medalhista olímpico, porque quando eu era pequeno, não tinha, o Brasil ainda não tinha esse título. É muito maior do que eu imaginei e muito mais prazeroso, muito mais orgulho, é uma mistura de sentimentos muito maior. Caprichou! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Claro que a gente vai falar sobre ela que vem aí, a Copa do Mundo. Me fala um pouco, Cunha, o que você tá? O que é isso, gente? É difícil, é difícil de falar, porque sem dúvida eu deixo isso muito mais claro pra qualquer coisa, qualquer pessoa, qualquer entrevista que me faça, o que é o maior sonho da minha carreira, é o que eu joguei futebol pra que isso aconteça, a dedicação que tenha pra que isso aconteça, não só pra isso, claro que não, mas isso é como se fosse uma dos principais, se não o principal objetivo, e quando tá chegando, você vendo que você tá fazendo parte do projeto, tá fazendo parte de um grupo com tantos, com grandes jogadores, com tantos craques, e tanta gente comprometida quanto você, aquilo te anima, te anima, te dá vontade, te quer ver, sabe, seu povo de novo lá num lugar mais alto do mundo, com a Copa do Mundo. Atlético de Madrid, vamos falar agora desse time tão importante, um time que é cada vez maior o Atlético de Madrid. Você chega o calor da torcida, é muito, sabe, muito brasileira, muito latina, muito sul-americano, e você sente isso a flor da pele, e sem dúvida nenhuma, eu acho que é muito por eles também, que a grandeza do clube é isso que tá acontecendo, e bom, é legal demais ver o clube todo ano, e cada ano querendo mais, e entrando mesmo no nível dos melhores clubes do mundo, sem sombra de dúvidas. E o professor, é durão, é bravo? Tem cara de bravo, tem cara de ser igual. É, é duro, é duro. Hoje a gente tem uma das melhores equipes do mundo, tô falando de nível de jogadores, individualmente. Mas há um tempo não era assim, e ele com o que ele tinha na mão, não conseguia fazer o que ele fez, eu acho que por isso muito caracteriza a defesa também, ele fez coisas muito grandes. Matheus Cunha! É o nome dele! Eu queria te agradecer demais por ter recebido a gente, principalmente porque a casa ainda tá voltando, a casa tá no meio da mudança, e você teve aí essa gentileza, essa simpatia de receber a gente. Foi um super prazer, espero que o torcedor brasileiro também tenha te conhecido ainda mais, porque, cara, ele ainda vai ouvir muito falar de você. Se Deus quiser, eu que agradeço, foi um prazer receber vocês aqui. E queria que tivessem as coisas mais arrumadas, mas sem dúvida nenhuma, muito obrigado pela visita, e foi fenomenal receber vocês. Obrigado, Dão Cunha! É isso, um prazer! Obrigado! Valeu, galera! Tchau!